Quem frequenta o centro de Ribeirão enfrenta dificuldades quando o assunto é banheiro público. Interditados há poucos dias, os sanitários próximos à catedral têm sido utilizados da mesma forma. O cenário é de sujeira e mau cheiro. Arrumar tudo o que está quebrado e tornar o banheiro um ambiente digno para o uso novamente leva tempo, dinheiro e empenho da administração. A medida tomada emergencialmente no ambiente de uso comum da população foi a interdição. Pelo lado de dentro, as cabines masculina e feminina estão com as portas trancadas. A grade que não existe mais não impede que algumas pessoas ainda assim usem o banheiro. Quem vem para a região central de Ribeirão sai perdendo. Há duas semanas, o banheiro próximo à catedral, que já tinha péssimas condições, foi interditado e não está mais disponível. O visitante não considera o centro como uma primeira opção. No shopping, a cada 100 metros tem um sanitário adequado. Aqui no centro não tem nada. Fica difícil para a população frequentar o centro sem ter condições. Ribeirão Preto está repleto de turista. Fica vergonhoso para um centro histórico. Nós temos a catedral aqui. Qualquer cidade, ponto histórico, é ponto histórico. O pessoal vem, tira foto, ainda vai na feirinha de artesanato e fala gente, como é que vocês estão aguentando ficar aqui nesse cheiro? E essa é a grande questão. Como suportar o mau cheiro? Olha a distância que a gente está do banheiro e mesmo assim o cheiro vem até aqui muito forte. Não sei como que alguém consegue chegar perto daquilo. Não tem como você chegar perto. Você chega ali no no comecinho da faixinha amarela, o cheiro é insuportável, não dá. Precisava usar o banheiro para poder chegar em casa e não tem condições. Olha qual foi a experiência negativa do visitante árabe, que está há poucos dias no Brasil. Mais vezes, coisa que ainda é Ribeirão Preto, é vergonha. Dona parecida é idosa, tem problemas de saúde e conta que recentemente a falta do banheiro público fez com que ela tomasse uma atitude extrema. Da outra vez que eu vim, eu tive que ficar em pé, porque eu não vou fazer no meio do povo. E não é só eu, tem muitos jovens, tem também os idosos que precisam mais, muito mais, que os idosos não seguram. E a senhora lembra de algum dia esse banheiro ser bem cuidado? Não, nunca foi. A gente tem que entrar assim, sair assim, quase perdendo a respiração. O outro banheiro público que está em atividade e recebe muitos usuários por dia, fica na praça 15 de novembro. Lá também identificamos a ação do tempo na falta de manutenção e fiscalização. São vazamentos de água, vidros quebrados e alguns pontos onde falta iluminação. Totalmente detonados. Eu não vou jogar culpa em político, vereador, prefeito, porque não é eles que não vêm nem aqui. Mas eles têm o dever de pôr uma fiscal, fiscalizar, pessoas para fiscalizar, ficar à noite e outra ao dia. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube. A prefeitura não se pronunciou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, o Davi Florim traz mais informações. Davi? Pus, e a situação dos banheiros é horrível. Até para gravar lá dentro foi bastante complicado. Aqui ao meu lado está o arquiteto e urbanista Lélis Noronha Schineck. Professor, apenas fechar as portas das cabines do banheiro é suficiente? Boa tarde. Boa tarde. De maneira alguma. Fechar é simplesmente tapar o sol com a peneira. Isso não resolve de maneira alguma, mesmo porque isso seria um equipamento, um mobiliário urbano que deveria ter uma função para a população, que é um direito dela. No planejamento do centro da cidade, há necessidade de mais sanitários públicos? Com certeza. Como eu disse, o sanitário público é um mobiliário urbano, ou seja, um equipamento como uma cobertura de ônibus. Ou seja, o cidadão tem direito a ter esses equipamentos e em boas condições de uso. A falta e as péssimas condições desses banheiros públicos pode acarretar em outros fatores negativos para a cidade? Com certeza. Fica uma má visibilidade para quem olha a cidade, porque ela não tem banheiros em condição. A questão de saúde pública, porque se a pessoa não tem um local para fazer as suas necessidades, é o que a gente observa nas praças. Acabam tendo locais lá com dejetos e tudo mais, e isso é um problema também de saúde pública, né? E por ser próximo à Catedral, ponto histórico visitado por turistas, Ribeirão perde prestígio desse público quando não cuida dos banheiros? Com certeza. Não só a Praça da Catedral. A Praça 15, a Praça Carlos Gomes, tem uma grande demanda. Inclusive, eu sou uma pessoa que circulo, gosto muito de andar na parte central, e sinto que isso aí realmente denigre, denigre muito a visão da cidade. Qual seria o modelo ideal para banheiros públicos em Ribeirão? Veja, o modelo são vários, mas na realidade o que me consta é, falta projeto por parte do poder público, no caso municipal, que é uma coisa simples, um projeto urbanístico para isso, e gestão. Ou seja, não adianta fazer uma coisa muito bonita e uma pessoa chega lá, dá uma rabiscadinha, deixa o rabiscado. Outra rabiscada, vai, deteriora. Não, tem que ter gestão, tem que cuidar disso, e para isso não precisa de muito dinheiro, não. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube, e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi, quer ir, Davi? Obrigado.